Com minha biologia Ao criador vou ressaltar Em verso, poesia ou rir A Deus quero glorificar A qualquer hora do dia A Deus sempre eu vou louvar Não importa a minha corria Com minha viola ungida Respeça não pode ficar No replique da minha viola Eu quero expressar a Deus Toda minha gratidão Corpo que o Senhor me deu A vida é um presente Só quem é grato e que vê Na saúde e também na dor Não importa o que for A Deus tem que agradecer Amigo, preste atenção Naquilo que vou te falar Com a ajuda da minha viola Não quero te envoltar Existe só dois caminhos Um deles pode libertar O caminho é Jesus Aquele que morreu na cruz Pra humanidade salvar O caminho é Jesus Palavras do Criador A salvar a humanidade Amanhã prova de amor Era moça inocente Suportou a tua cruz Amigo pode acreditar Não existe outro lugar O caminho é Jesus A paz do Senhor por Deus Nós somos a dupla João Marcos e Maria Eduarda A paz do Senhor meus irmãos Tudo beleza pessoal? Hoje o João Marcos começou querendo falar Então vou passar a bola para ele Pode falar João Meus irmãos nós estamos muito alegres de estar aqui Mais uma vez Já fazia algum tempo que nós não estávamos aqui no Facebook E entramos com chave de ouro Não é Maria Eduarda? É verdade gente Para quem não sabe Olha aqui ó Minha viola caipira Um presente de Deus Inclusive eu quero agradecer a Deus por esse presente Porque vocês sabem Eu antes tinha duas violas né Mas essa aqui ela é profissional E eu ganhei faz uns dois meses Estou muito contente Muito feliz com Jesus Porque foi um presente E agora eu posso desenvolver bem melhor gente Inclusive já estou aprendendo a tocar bem Muitas músicas Estou começando gente a entrar nesse mundo E ainda compus uma Nós compomos uma música de viola Chamada Voz do Avivamento Inclusive a gente vai fazer só uma palhinha para vocês Porque ela ainda a gente tenta estar ensaiando E é surpresa Porque ainda nós vamos deixar você digerir essas aí Que é a viola ungida E depois a gente vai mostrar novidades Para vocês aqui na viola Que inclusive ela está no nosso canal do Youtube Essa viola ungida Ela está no nosso canal do Youtube João Marcos e Maria Eduarda Então vale a pena você ir lá ver Depois dessa live Vai lá conferir João Marcos e Maria Eduarda Oficial Vai lá Inscreva-se no nosso canal E assista essa música maravilhosa Ela ficou abençoada Gente vamos compartilhar essa live Vamos fazer ela chegar a 300 300 pessoas ao vivo aqui conosco Por favor compartilha Faça chegar a 300 pessoas Vamos lá João Vamos lá João Vamos lá João Vamos lá João Essa é a nossa vida Essa é a nossa missão Somos vos avivamento Em qualquer ocasião Essa é a nossa vida Essa é a nossa missão Somos vos avivamento E Jesus é salvação Aleluia Aleluia Propostar outra moda de viola Se chegasse aos 100 mil Só falta 10 mil Gente para chegar E nós estamos com essa meta aí E nós queremos alcançar Eu sei que Deus pode nos surpreender Nesse ano Eu tenho a certeza que a gente vai acabar Esse ano Eu sei que ele pode nos surpreender Nesse momento né Então você aí Quando acabar essa live Já corre lá no nosso canal do Youtube Já se inscreve no nosso canal E ativa o sininho das notificações Deixa o like Tem muito vídeo bom Inclusive sexta-feira Dia 11 Nessa sexta-feira A gente vai lançar uma música Muito boa Para quem nos acompanha Ali no Instagram Nós hoje falamos um pouco sobre ela O nome dessa canção é Não fique mais assim Inclusive gente Essa canção Ela é muita benção Essa canção Ela Deus é Deus nos deu essa canção Num momento em que nós Estávamos passando assim Por um momento assim Sabe De dificuldade De atribulação Muita coisa aconteceu E Deus deu essa canção Ao meu pai E a gente Então resolvemos fazer Gravar Produzir Hoje ela já está pronta E será lançada Dia 11 de fevereiro Ou seja Sexta-feira que vem Gente Quero agradecer a vocês Nós chegamos a 300 pessoas Ao vivo Tá bom? Muito obrigada aí Pelo carinho Continue compartilhando Vamos chegar Aos 400 ao vivo Tá bom? E meus irmãos Aproveitando o ensejo Nós também temos Todas as nossas redes sociais Nós também estamos No Spotify Meus irmãos Nós temos No Spotify No Deezer E em muitas outras Plataformas digitais Meus irmãos Então se você quer ouvir A dupla João Marcos e Maria Eduardo Para completar a sua playlist Vai lá Nós temos no Spotify No Deezer No Apple Music Então nós estamos Em várias plataformas digitais E você Meu irmão Não pode perder Gente Realmente O que o João Marcos falou É algo muito interessante Então muitas pessoas Pensam que a gente ainda não tem A música distribuída E você se calhar Talvez não tem Não costuma usar Alguma dessas Dessas plataformas Mas faça isso Faça o login Nessas plataformas Escuta a nossa música Para nos ajudar Para também estar divulgando Porque quanto mais pessoas Escutam Mais o Spotify O Deezer Vai jogando a música Para as outras pessoas Mais gente Vão sendo evangelizada Então a gente precisa Da ajuda de vocês E agora é com vocês Então confere A gente vai deixar Aqui em cima Tá bom pai A gente vai deixar ali Depois no final da live O link Do Spotify Para você estar Escutando E fazer a sua playlist Tá bom pai E também o nosso Instagram Que nós estamos postando Praticamente todo dia Um reus Um videozinho lá Nós temos também O nosso Facebook aqui E também o nosso Youtube Que nós temos postado Muito short Muitos videozinhos curtos João Marcos e Maria Eduarda Você não pode Você não pode ficar de fora Dessa família Se você ainda não é inscrito Vai lá e se inscreva E meu irmão Você será abençoado Mil vezes mais E a música que nós iremos lançar É a de 11 Vamos fazer só o refrão Para os irmãos Ficar com expectativa Vamos lá Não fique mais assim Filho meu Pode contar comigo Nos momentos de dor Eu sou seu abrigo Sempre estou contigo Nunca te abandonei Alegra o coração Essa tristeza do seu peito Eu vou tirar Vitória que precisa Eu vou te entregar Filho meu Comigo Você pode Boa Olha que surpresa, gente Um bolero A gente nunca postou Uma música Um bolero Para vocês Mas vai ser o nosso Primeiro de muitos Olha que bênção Você conhece A gente Bolero abençoado Dia 11 No nosso Camargo YouTube Não fique mais assim Você não pode perder Escute essa canção E seja edificado Aleluia Eu estou muito ansiosa Eu quero ver a reação De todo mundo Olha eu quero dia 11 Todo mundo em peso Vai lançar as 20 horas Então eu quero todo mundo em peso Se preparando Comentando Que a gente vai programar Vai deixar lá programadinho Sua foto E a contagem regressiva Eu quero todo mundo ali Comentando Ansiosamente Esperando Para dia 11 Ser lançado As 20 horas A canção Não fique mais assim Aleluia Glória a Deus Vamos ver os comentários Que eu sei que vocês gostam Inclusive tem uma mensagem aqui Que o Facebook afixou Dizendo Ajude o nosso ministério Compre as estrelinhas Para quem não sabe Essas estrelinhas É uma forma que você faz Para contribuir E aí você compra Essas estrelinhas E você tem mais pontos E aí sabe Tem esses títulos De super fã De como é que é Maior compartilhador Essas coisas Isso ajuda A você ganhar Esses títulos Que o Facebook Que atribui Então Além de você estar Nos ajudando Você também vai ganhar Esses Mais pontos Pelo Facebook Então faça isso Contribua Da forma que você conseguir Compre essas estrelinhas Para ajudar o nosso ministério Tá bom? E a gente vai agradecer aqui Quem comprar Nós iremos ler O comentário E profetizar Na vida de vocês Irmão Ruth Gerônimo Deus abençoe a sua vida Peraí Eu acho que o Gerônimo É o pastor Gerônimo Eu estou reconhecendo aqui Que a foto está muito pequena Deus abençoe meu querido E pensa num pastor Gente boa Gente boa mesmo Lá de Fátima Fátima pai Fátima Isso Fátima Tocantins Nós tivemos lá O mês passado E foi uma benção Gente Então a gente levou também Muitos amigos aqui No nosso coração Inclusive o pastor Gerônimo Deus abençoe a sua vida Um beijo também Para a pastora Como é o nome do pastor pai? Silvano Pastor Silvano A sua esposa Nossa Pensa numa família Abençoada Deus abençoe a vida de vocês Beijão para Tocantins Aliás É verdade Um beijo aí Nós tivemos em Nós tivemos ali No paraíso de Tocantins Tivemos em Lagoa da Confusão Que o pessoal lá chama De Lagoa da Paz Nós tivemos também Formoso do Araguaia Aquele lugar primeiro É o pastor Ezélia? Em Bituba? Gurupi Nós tivemos em Gurupi Olha que benção E aí o pessoal aí Gente Começa a comentar De que estado E cidade vocês são Para a gente poder ler Identificar Caso a gente conheça Algum irmão Tem muita gente Que a gente encontrou Lá no Rio Grande do Sul Que falou assim Eu acompanhava Vossas lives aqui No Facebook E eu gostava muito E tal Então escreve aí A sua cidade O seu estado E meus irmãos Por falar Nesses lugares Tão abençoados Que a gente foi A gente queria Falar aqui para os irmãos Pessoal de Brasília Distrito Federal Que tem o desejo De ouvir A gente cantando Adorando ao Senhor E não sabe como Nós agora iremos dizer As agendas Que nós teremos Aqui para Brasília DF Então a gente Estará participando Do congresso De jovens Uma DEX 2022 Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério De Samambaia Pastor José Caetano De Andrade E dia 1º de março Nós estaremos No congresso Da mocidade Da Comadege No Gama Distrito Federal Pastor Presidente Francisco Fernandes Dia 24 de março Nós estaremos Na Igreja de Deus Asa Sul Distrito Federal Então nós estaremos Uma DEX 2022 Igreja Assembleia de Deus Samambaia Pastor José Caetano Dia 1 de março Nós estaremos Congresso Da mocidade Comadege No Gama Distrito Federal Com Pastor Francisco Fernandes Dia 24 de março Nós estaremos Na Igreja de Deus Asa Sul Distrito Federal Então nós esperamos Nessas 3 cidades Então você que é De Brasília E região E você também Que está nessas cidades Você não pode perder Se você é fã da gente Se você gosta Acompanhe o nosso trabalho Então é uma grande chance Para você conhecer A gente pessoalmente Tirar uma foto Comprar um CD Né Maria? É verdade gente São congressos De mocidade Os dois primeiros congressos Que nós estaremos participando É de mocidade Então se você tiver um filho Adolescente Jovem Traca também Para estar adorando ao Senhor Juntamente com o seu filho Nessa época Assim nesse mês No mês de fevereiro É o mês do carnaval Mas nós estamos ali Na igreja Jovens Adorando ao Senhor Isso é bom É incentivo Para o seu filho É incentivo Para a sua filha Então vem adorar ao Senhor Conosco Nesses dias de congresso De culto Que vai ser Uma benção Quero mandar um beijo Para o Vanderlei Cruz Lá em Vituba Santa Catarina Valdeci Sapiranga Deus abençoe a sua vida Meu irmão Valdeci Lá de Sapiranga Comil dos Santos Deus abençoe Cícero Alves Deus abençoe Gente Vamos cantar João Márcio Costa Jesse Vargas Deus abençoe a sua vida Irmão Jesse E a gente vai cantar Nesse momento A gente vai cantar a música Quem tem Jesus tem tudo Pode ser? Quem tem Jesus tem tudo Gente Uma benção Essa canção Eu sei que vocês conhecem Essa canção É verdade Quem tem Jesus tem tudo E quem não tem Não tem nada Sei que os irmãos conhecem muito bem Para a misericórdia do Senhor Essa canção Tem atingido muitas vidas E a gente está muito contente Que toda igreja que a gente vai A gente pede para cantar Para o pessoal cantar A gente sai com o pessoal ali Na hora, né? Mas a gente mal fala A primeira frase Repete comigo Quem tem Jesus E ele Tem tudo Todo mundo cantando com a gente É uma maravilha Eu sinto muito Eu fico muito feliz, né? Ver todo mundo Adorando ao Senhor Juntamente conosco Eu quero fazer o mesmo com vocês Eu sei que vocês conhecem De cor salteada Essa canção Eu quero ver Todo mundo cantando aí Nas vossas casas Comente assim Eu estou cantando Eu estou adorando ao Senhor Juntamente com essa dupla Abençoada Eu quero sim Que você esteja cantando Aí do outro lado Dessa tela, hein? Aonde você estiver Se você estiver no meio da rua Cria um ato de coragem Começa a cantar isso Você vai evangelizar No meio do ônibão É verdade Imagina você cantando Quem tem Jesus Tem tudo Olha que mensagem, gente Quem não tem Jesus Não tem nada Olha, essa mensagem Ela não serve Para esfregar na cara de ninguém Essa mensagem É um alerta É como um grito Falando Gente Que isso Olha onde vocês estão Colocando as vossas confianças Os vossos corações Nesse reino da terra Por que você não Começa a colocar Sua confiança No seu coração No reino do céu Que é eterno É mais ou menos isso A gente não está Esfregando a cara de ninguém Que há muita gente Que não conhece Jesus Que não aceitou Jesus Como o seu tudo Como o seu salvador Como a razão da sua vida Mas que pode sim Aceitar através de você Então abra sua boca É para os vizinhos É para as pessoas Ou você mesmo Você apenas está mostrando O tesouro que é Jesus É verdade Então vamos cantar Eu quero que vocês também Cante conosco Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Quem não tem nada Só Jesus Quem nos ajuda Na caminhada Jesus É a melhor coisa que o homem Pode ter Pode ter Jesus É a certeza que o homem pode ter É a paz com o mundo Jamais pode nos dar Ter Jesus Companhia mais segura e verdadeira Nesta vida Todo dia, todo instante Quem não tem Jesus Está comigo Na jornada Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Quem não tem Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Não tem nada Sabe por quê? Só Jesus Ele é a união Porque ele é tudo Ele é a maior riqueza Ele é a razão Da sua vida Meus queridos Meu querido Jesus está falando Com você neste momento Acredita Ele é tudo Ele é a alegria Que você está me procura Ele é a paz Ele é a felicidade Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Então venha Venha fazer parte Dessa família Aceita o Senhor Como seu único Salvador E venha cantar Com a luz Meu Senhor Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem nada Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Não tem nada Sabe por quê? Só Jesus Quem nos ajuda Na caminhada Agora vai ser uma minha visão Toca a pente levezinha Eu também vou colocar Bem levezinha Eu gostaria que você Atentasse Pra aquilo que é essa música Pra aquilo que Jesus Quer falar com você Através dessa canção E Jesus É a melhor coisa Que o homem Pode ter E Jesus É a certeza Que nessa vida A gente vai vencer Que Jesus É o maior tesouro Que o homem Pode encontrar Que Jesus É ter a paz Que o mundo Jamais Pode nos dar Que Jesus Com a mania Mais segura E verdadeira Nesta vida Todo dia Todo instante Está comigo Crescendo Uma jornada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Não tem nada Agora sim Vem logo Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Não tem nada Sem instrumento nenhum Ó Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Não tem nada De novo Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Não tem nada Só Jesus Só Jesus Quem nos ajuda Na caminhada Só Jesus Quem nos ajuda Na caminhada Na caminhada Aleluia Aleluia Glória a Deus Santo, santo é o Senhor Nós sentimos a presença do Senhor Através dessa canção E eu não tenho dúvida Da onde Deus vai colocar Esta canção Pois eu sei que é da vontade do Senhor Alcançar vidas Eu sei que é da vontade do Senhor Trazer muitas almas para o reino dele E essa canção tem códigos espirituais Tem códigos que vão no profundo da alma Tanto é que a gente teve vários testemunhos Tanto é no videoclip dessa canção Nas lives que a gente fazia Dizendo que essa canção Havia tocado no coração de pessoa Pessoas com depressão Pessoas que estavam distanciadas dos caminhos do Senhor Pessoas que estavam sofrendo de ansiedade E eu tenho a certeza Enquanto o mundo está cheio De pessoas completamente carregadas Depressão Ansiedade Angústias E procuram remédio E as farmácias cada vez mais enriquecendo Jesus Ele tem um antídoto E não precisa de remédio para te curar E não precisa de nada disso E muitas das vezes Eu já vi testemunhos de pessoas Dizendo que escutaram essa canção Quem tem Jesus tem tudo E foram curadas E eu tenho a certeza Que você aí do outro lado Se você crer Se você acreditar Você pode sair o curado dessa live também Eu não sei qual é a tua enfermidade Eu não sei o que você sofre Mas Deus me fala sobre ansiedade e depressão Que é duas coisas que tem muito abalado as pessoas neste século E é uma coisa que te prejudica em tudo Te prejudica trabalhar Te prejudica conviver com outras pessoas Te prejudica de aproveitar daquilo que Deus dá para você na vida Te prejudica Mas eu quero te dizer Neste momento Se você acreditar E como é da vontade de Deus Você irá sair desse lugar Você irá sair dessa live curado Você não irá depender mais desse remédio para dormir Eu sei que é difícil Esses remédios Essas coisas Que às vezes você toma e te traz dependência E te traz tantas coisas Efeitos colaterais Mas eu quero neste momento Repreender Estenda a sua mão Se você por acaso Sofre desse tipo de doenças Doenças espirituais Doenças emocionais Levanta a sua mão neste momento Porque o Espírito Santo me incomoda Meu pai é pastor E minha mãe é missionária Eles estão intercedendo ali no quarto A gente não é uma família Que a gente abre uma live por abrir A gente faz isso com propósito Hoje pela manhã nós estivemos consagrando ao Senhor Então neste momento levanta as suas mãos Eu quero profetizar sobre a sua vida cura Eu repreendo essa doença Enfermidade Ansiedade Depressão Angústia Síndrome do pânico Síndrome de ansiedade Caia por terra Em nome de Jesus Cristo Traumas do passado Dependências químicas Dependências em remédios Caia por terra O sangue de Jesus tem poder Aleluia Receba a sua cura E eu não vou insistir mais Porque eu sei que Jesus já curou Pois eu sinto Eu sinto a presença de Deus Aqui neste lugar Aleluia Glória a Deus Gente Estão vendo aí muita gente comentando Muitas pessoas falando A sua cidade O seu estado Eu gostaria que você continuasse aí Comentando Dizendo Mas irmãos E ainda no final da live Vai ter ainda mais viola É verdade João Bem lembrado E outra coisa Aqui neste momento Eu gostaria que você compartilhasse Esta live A gente queria chegar A 400 pessoas Estamos em 365 pessoas Queremos chegar a 400 Para ter essa meta Alcançar mais vidas Talvez Muitas vidas Precisam de ouvir mensagens Que nós iremos cantar Que nós iremos falar Então compartilha Faça sua parte Assim você estará evangelizando E eu quero mandar um beijo Para Solange Para querido irmão Rogério Alves Sara Sandes Minha querida Deus abençoe a sua vida Essa irmã também Ela faz live Gente Uma missionária abençoada Para quem não acompanha Depois Vale a pena conferir Tá bom? Um beijo aí Para querido irmão Jerônimo Rodrigues Lima Espera aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Celino Juvencio Deus abençoe Newton Silva Espera aí Maçônia de Minas Gerais Um beijo para você Um beijo Ela é lá de Santa Rita Minas Gerais O Newton Ele é do Pará gente Capital do Minério Do Pará William Silva Caetano Deus abençoe a sua vida Ípida Deus abençoe Ela é lá do Rio Grande do Norte Deus abençoe você Ípida Ela falou Já compartilhei Levita Olha que benção Faça igual a nossa irmã Compartilhe essa live Quero mandar um beijo Para a irmã Como é Cristina Irmã Cristina Que ofertou aqui No nosso ministério 75 estrelas Gente Muito obrigada Meu querido irmão Que Deus abençoe Eu profetizo sobre a sua vida A prosperidade Eu profetizo sobre a sua vida Mil vezes mais Que Deus abençoe Que as bênçãos do Senhor Se repousem sobre a sua casa Sobre a sua família E sobre o seu ministério Amém? Amém Gente nós vamos com uma meta aí Se não me engano É 50 mil estrelas Eu coloquei essa meta Mas você pode contribuir Da forma que você quiser Se você quiser mandar Uma, duas Sessenta Quantas Deus colocar No teu coração Tá bom? Tem gente lá de Paraná Gente Jacarezinho Olha Nós tivemos um tempo em Paraná Nós tivemos o ano passado Mas tem gente ainda Que pensa que nós estamos Ali em Curitiba Paraná Mas nós estamos aqui Em Goiás Gente É? Nós estamos em Brasília Gente Brasília Goiás Tá bom? Muita gente confunde Sim Brasília DF Distrito Federal É que a gente Muitas das vezes Tem pessoas que pensam Que a gente está em Portugal Tem pessoas que pensam Que a gente está em Curitiba Mas nós estamos em Brasília Tá bom? Olimpio Jorge Deus abençoe a sua vida Grandemente Um beijo Para a querida irmã Cristina Garcia Gonçalves Um beijo aí Para Carlos Augusto Edmir Porã Fátima Deus abençoe Marisete Nosso irmão Ali José Gomes Aline Um beijão pra você José Deus te abençoe Só meus comentários Espera aí Ele mandou É pedido pra mandar Um abraço pra cidade Um beijo aí para Presidente Kennedy Espírito Santo Um beijão pra José Maria Um beijão pra Fátima Carvalho Florianópolis Santa Catarina Um beijão pra Enilda Gonçalves Um beijão para O Denis Deus abençoe a sua vida Custódio Mariano Deus abençoe Ricardo Souza Deus abençoe Meus queridos irmãos Vamos cantar mais uma canção Não chores mais Filho querido Essa aqui É que como Não pode ser Espera Está lá né Está lá Essa canção que nós iremos adorar ao Senhor Ela traz por título Distante de Jesus Jamais posso ficar Aleluia Distante de Jesus É muito distante de Jesus Jamais posso ficar Bem pertinho de Jesus Eu quero estar Tu és o meu Salvador Jesus É o meu Senhor Distante de Jesus Jamais posso ficar Tu és o meu Salvador Jesus É o meu Senhor Distante de Jesus Jamais posso ficar Jamais posso ficar A minha paz A minha paz A esperança A minha paz 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 Distante de Jesus Jamais posso ficar Jamais posso ficar Tu és o meu Salvador Tu és o meu Salvador É o meu Senhor Distante de Jesus Jamais posso ficar A minha paz A esperança A luz A minha confiança Distante de Jesus Jamais posso ficar Jamais posso ficar Aleluia Aleluia Glória a Deus Santo 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 Aleluia Santo Santo é o Senhor Meu Senhor Meus queridos irmãos Essa canção Distante de Jesus Jamais posso ficar Estão disponível Lá no nosso canal do Youtube Para quem não conhece O nosso canal do Youtube É João Marcos e Maria Eduarda Nós já postamos muitas canções Tem canções ali chegando a quase 2 milhões Para a alma glória do Senhor E essa canção Ela é a mais recente O mais recente videoclipe Que nós publicamos E está uma benção gente Muito bonito Um lugar muito lindo Pega essa música E compartilha para pelo menos 15 amigos Eu sei que todo mundo aí tem pelo menos 15 amigos Contando com os parentes O pessoal do trabalho Compartilha Porque é uma música que é evangelística E essa música pode alcançar teu amigo Talvez que não é crente Seu vizinho Talvez que não é crente Mas manda aí pro pessoal Tá bom? Pros grupos aí de família Grupo de trabalho Tá bom meus queridos? E se inscreva no nosso canal do Youtube Que é muito importante Estamos com a meta De chegar a 100 mil Até o final desse mês Eu tenho a certeza Que até o final dessa semana A gente consegue chegar Em nome de Jesus meus irmãos Só falta muito pouco Nós estamos com essa meta Há algum tempo Deus tem nos presenteado Muito grande Porque há 2 anos atrás Nós não estávamos nem com 1 mil inscritos E Deus ele tem levantado O nome dessa dupla Fortemente E é um grande testemunho Que hoje não dá pra contar Mas nós iremos marcar um dia Pra contar Né meus irmãos? Eu na verdade Eu falo assim Deus está levantando o nome dele Através da nossa dupla Da nossa vida né? A gente tem muito cuidado com isso De nunca tributar nós Porque nós começamos no ano de 2020 A gente começou com 3 mil inscritos No nosso canal E hoje pra misericórdia do Senhor Estamos com quase 100 mil No começo de 2022 No começo de 2020 Estávamos com 3 mil No começo de 2021 Não me engano era 15 mil E a mesma coisa aqui na página A gente chegou aqui E também estava com 5 mil na página Hoje nós alcançamos muitas pessoas Isso é muito gratificante pra nós Sabia? Saber que muitas pessoas estão sendo alcançadas Através da nossa vida tá? E eu sei que você pode também Ajudar esse ministério Esse ministério evangelístico Alcançar mais pessoas que precisam de Jesus Eu sei que você pode contribuir E saber que você pode evangelizar Com o simples ato de compartilhar um vídeo Compartilhar uma live Você pode evangelizar Através desse simples ato Tá bom? Olha, Morgan, Júlia falou que chegou aos 400 Realmente chegou aos 400 Quero mandar um beijo aí pra todos vocês Que compartilharam Muito obrigado, meus queridos E eu senti no meu coração De cantar mais uma canção, João Vamos cantar Não chores mais, filho querido Eu sei que é uma canção que o pessoal gosta demais Uma Guaranha abençoada E eu quero falar pra você neste momento Feche os teus olhos E sinta Jesus falando Com você Através da nossa vida Através da nossa voz Mas sinta Jesus falando essas palavras Pra você Feche os teus olhos Aleluia! Glória a Deus! Meu filho querido Não fiques assim Pensando que já perdeu A sua dor Toda essa luz Eu já contemplei Meu filho não diz Que tudo acabou Um alto preço Por você paguei Quantas vezes em meus braços Te carreguei E te ajudei Meu filho descansa O seu coração Eu vou te ajudar Não existe nada Que impeça meu agir E o meu trabalhar Põe um ponto final Nessa situação Caminho novo Caminho novo posso fazer Sou seu amigo Sou seu pai Ele querido Vou ajudar você Não deixares mais Não deixares mais Filho do queiro É enxugue as lágrimas Do rosto seu Levanta a cabeça Pode confiar Quem te prometeu Nunca perdeu Eu te ajudo E te fortaleço Coloco de pé Eu te faço Vencedor Coloco a vitória As suas mãos Sou o seu Deus Sou o seu Criador Levanta a sua mão Levanta a sua mão nesse momento Eu quero profetizar Sobre a sua vida Que é a situação Que você estava prestes A desistir Que você tanto chorou Que você tanto se lamentou Eu profetizo a vitória Sobre a sua vida Eu profetizo a vitória Sobre esta situação Porque o meu Deus Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Pode confiar Porque Jesus Já entrou em providência Nesta situação Pode descansar O teu coração Porque da vontade dele Que esta situação Esteja resolvida Não se preocupe Descansa o teu coração Deixa nas luzes Seu Veja em providência Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Meu filho Descansa o seu coração Eu vou te ajudar Não existe nada Não existe nada Que impeça Meu agir E o meu trabalhar Foi um ponto final Nesta situação Amém Caminho novo Posso fazer Sou seu amigo Sou seu pai Filho querido Vou ajudar você Não encher Não encheres mais Filho do que ir Encher as lágrimas No rosto seu Levanta a cabeça Pode confiar Quem te prometeu Nunca perdeu Eu te ajudo E te fortaleço Coloco de pé Posso vencedor Coloco a vitória Nas suas mãos Sou o seu Deus Sou o seu criador Sou o seu Deus Sou o seu criador Aleluia Aleluia Amém meus queridos Fecha tua mão e fala assim Eu recebo Em nome de Jesus Esta palavra Aleluia Não chores Porque o nosso Deus Está trabalhando A favor de nós Ele está guerreando Nossas batalhas Vencendo nossas batalhas Vencendo aquilo que traz Preocupação E que fazia Vazia Porque não vai fazer mais Fazia você Perder o sono Fazia você ter pesadelo Mas Deus Ele vai tirar Essa situação Que te faz sofrer Aleluia João Eu creio Eu creio Porque essas canções Elas é igual Uma espada de Deus cumes Ela tanto faz o efeito Para cá Quanto para cá também Para a gente que está cantando Aqui ó gente Eu estou mostrando a minha colinha Eu estava aqui lendo As agendas que nós vamos ter aqui Em Brasília Tem gente que gosta de esconder a colinha né Mas a gente A gente mostra A gente é verdadeira Olha aqui ó Nossa mãe que escreveu E a gente quer falar sobre Os nossos compromissos Nossas agendas que nós vamos ter aqui Em Brasília Porque eu sei que tem muita gente aí De Brasília Que não sabe que a gente está aqui né Nós estamos morando em Brasília E nós temos Vamos ter aí alguns congressos Vamos participar de alguns congressos Aqui de Brasília E algumas festividades muito grandes Então eu gostaria de falar com vocês Para que você possa aí participar Adorar o Senhor conosco Que a gente dá um abraço também Te dá uma foto Conversar um pouquinho né João E essa O primeiro O primeiro congresso nós estaremos Vai ser nesse mês de fevereiro Final de fevereiro Na Umadex Congresso de jovem Umadex 2022 Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Samambaia Pastor José Caetano de Andrade Dia 1 de março Nós estaremos no congresso Da mocidade Comadege Gama do Distrito Federal Pastor Presidente Francisco Fernandes No dia 24 de março Igreja de Deus Asa Sul Distrito Federal João pode falar e repetir de novo Meus irmãos Nós estaremos participando Do congresso de jovens Uma destra Na igreja evangélica Assembleia de Deus É o ministério De Samambaia Pastor José Caetano de Andrade Vai ser uma bênção E também dia 1 de março Nós estaremos no congresso De mocidade Comadege Gama Distrito Federal Pastor Presidente Francisco Fernandes E também dia 24 de março Nós estaremos na Igreja de Deus Asa Sul Distrito Federal Então pessoal de Brasília Região Pessoal aqui dessas cidades Pessoal da cidade de Samambaia De Gama e da Asa Sul E também ao redor Venha participar Venha lá tirar uma foto com a gente Ouvir a gente adorando ao Senhor Adorar ao Senhor juntamente conosco Aleluia Glória a Deus Gente Nós iremos Eu vou sentir meu coração aqui De cantar aquela música Distante de Ti Jesus Gente Não posso ficar Não tem sofá Pode colocar Pode descansar um pouquinho Da safona A gente vai cantar essa canção Distante de Ti Jesus Eu não posso ficar Aleluia Glória a Deus Peraí Estou esperando onde vão ajeitar ali Aleluia Glória a Deus Com a tua água Vontade Olha o pessoal de Espanha Madrid Olha que benção Tem gente também do Japão aqui conosco Que eu vi enquanto a gente estava cantando Eu não gravei na mente o nome da pessoa também Que era muito complicado Mas eu quero mandar um beijo aí pro pessoal Que tá nos assistindo fora do Brasil, né? Argentina tá em peso Argentina tá em peso Paraguai Paraguai Uruguai Espanha Portugal Portugal, né João? Aleluia Vamos lá Distante de Ti Jesus Eu não posso ficar Pois sem Tua presença Pois sem Tua presença Não dá pra continuar Distante de Ti Jesus Eu não posso ficar Pois sem Tua presença Não dá pra continuar Não dá pra continuar Não dá pra continuar As pés e as fios dessa vida Ferem os meus pés Mas logo Jesus Cristo se apresenta Me ajuda Me ajuda a prosseguir Por mais que os meus pés estão santando E a dor Ela quer me consumir O bom samaritano se apresenta e diz Eu estou aqui Ele trata as saídas com carinho Me ajuda a caminhar Sempre a tarde ou a noite Quando eu preciso é só chamar É por isso É por isso É por isso que eu não deixo Este amigo Distante Dele eu não posso ficar Jesus Ele é o fiel companheiro Ele eu posso confiar Distante de Ti Jesus Eu não posso ficar Jesus Eu não posso ficar Pois sem Tua presença Não dá pra continuar Distante de Ti Jesus Eu não posso ficar Pois sendo a presença Não dá pra continuar Pois sendo a presença Não dá pra continuar Pois sendo a presença Não dá pra continuar Não dá pra continuar Aleluia! Eita glória! Aleluia! Quem? Edna. Edna mandou 25 estrelas. Deus abençoe, minha querida irmã. Um beijo pra você. Aleluia! Glória a Deus! Se é uma vaza, Deus abençoe a sua vida. Eu quero profetizar, então, na vida da Edna, que mandou 25 estrelas, e a prosperidade sobre a sua vida, que, às vezes, o Senhor repouso sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu ministério, tá bom? Deus abençoe. Aleluia! Essa canção, gente, pra misericórdia do Senhor, tem alcançado muitas pessoas no meio secular, muitos cantores no meio secular, que têm escutado essa canção e têm sido tocadas. E isso é bom, isso é gratificante, porque a gente sabe que Jesus veio também pra aqueles doentes que precisam, que estão, muitas das vezes, na lama deste mundo, mas que precisam mais do que nós, mais do que tudo, também, de ouvir a mensagem de Jesus, também são merecedores do amor de Cristo, da salvação, e a nossa intenção sempre é pregoar o Evangelho aos quatro cantos deste mundo, com as nossas forças, com o que a gente puder fazer, sendo abrindo uma live, sendo fazendo um vídeo, e Deus tá falando assim, ó, há muitas pessoas aqui que cantam, que têm vocação pra cantar, vocação pra ministrar, têm vocação pra leitura bíblica, pra explicação, e muitas das vezes, se afasta dessa vocação que Jesus, desse chamado, né, João, que Deus entregou na sua vida, mas nós somos os sobreviventes, Deus, ele abateu muitas pessoas nesses últimos tempos, pessoas muito melhor que a gente, pessoas com grandes chamados, com grande propósito, se ele te deixa aqui nessa terra, é porque ele tem algo com você, com esse seu propósito, não pare, por frustrações, porque não tem como você fazer, porque você tá impedido por causa da igreja, por causa do sistema, por causa de fulano, por causa de ciclano, não deixa que isso venha te impedir, é ele que deu a voz pra você, e ele também pode tirar, se atente, porque há muitos meios de apregoar o evangelho, só não deixe parado, só não deixe estacionado, é o teu ministério, é a coisa mais preciosa que você tem, é a maior riqueza que ele colocou na sua mão, quantas pessoas queriam ter, mas ele entregou pra você, não porque você é melhor, mas porque ele confiou em você, pra esse ministério, então acredite, se posicione, tá bom? Aleluia, glória, um beijão meu irmão, Deus abençoe sua vida, Marco Aurélio, Deus abençoe sua vida, por ter enviado essas 75 estrelas, e a gente vai fazer como sempre, Deus abençoe sua vida grandemente, Marco Aurélio, Deus abençoe sua vida grandemente, que as bênçãos do Senhor, repousem sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, que Deus, que você tenha muita prosperidade, Deus te retribua mil vezes mais, tá bom? Muito obrigada, gente, se você quiser mandar uma estrelinha, é muito simples, eu acho que aqui embaixo tem um símbolozinho, só você apertar e você coloca, o apóstolo aqui que você quiser, você dá like, dá coraçãozinho, comenta lá junto, eu acho que é por aí mesmo, é do lado de você, Aleluia, glória a Deus, vamos cantar, eu só vou brilhar pra você, eu disse, tá bom? Aleluia, glória a Deus, o sol vai brilhar pra você, essa canção, é muito especial, Deus deu ela ao meu pai, no início da pandemia, quando a gente tinha acabado de chegar de Portugal, e as portas se fecharam, gente, meu pai fez essa música, sabe aonde? no hotel, onde a gente, nós viemos de Portugal, ficamos um tempo ali no hotel, até a gente mudar pra nossa casa, e gente, no hotel Deus deu essa música pro meu pai, e ali naquele momento, nesse momento nós estávamos atravessando, nós tínhamos acabado de chegar, começou a pandemia, as agendas foram canceladas, mas mesmo assim, Deus falava assim conosco, ó, acredite, o sol vai brilhar pra você, independente dessa nuvem escura, que levantou contra a vossa vida, mas o sol da justiça, que é Jesus Cristo, vai brilhar, e brilhou, e está brilhando, então acredita, que esse sol da justiça, que é Jesus, já brilhou na sua vida, aleluia, aleluia, e as horas de Deus, essa noite, essa noite, Talvez não faça A tristeza O teu cheiro É fazer você Tristir Pode vir Não é fácil Viver isolado Nessa situação Há momentos Na vida da gente parece O outro ser Quanto mais a gente Não parece nada Mas entenda Jamais O momento que eu fiz Jesus te fechou Só ele apaga O passado arrancador Nessa situação Ele vai tirar você Siga em frente Não é arma Te desistir Nem me parar Essa noite escura Ele vai transformar Acredite o sol Vai criar pra você O choro pode durar Uma noite Eu sei Mas também a alegria Vem o amanhecer Hoje chegou o dia Sorri e cantar A vitória que precisa O choro pode durar Uma noite Eu sei Mas também a alegria Vem o amanhecer Hoje chegou o dia Sorri e cantar A vitória que precisa A vitória que precisa Vem o amanhecer A vitória que precisa A vitória que precisa A vitória que precisa A vitória que precisa O amanhecer A vitória que precisa A alegria Vem o amanhecer A alegria Hoje chegou o dia Sorri e cantar A vitória que precisa O choro pode durar O choro pode durar O choro pode durar Eu sei Mas também a alegria Vem o amanhecer Hoje chegou o dia Sorri e cantar A vitória que precisa Deus vai te empregar Deus vai te entregar E já te entregou A sua vitória Abre a sua mão Receba em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Ô Pai Parece que alguém Mandou uma estrela Não foi? Enquanto a gente cantava Moji? Se tiver mais alguém aí Me avisa que a gente Vai estar agradecendo E também Nós estaremos Profetizando sobre A vida da pessoa Maria da Silva Deus abençoe a sua vida Grandemente Edmã Nilson Silva Deus abençoe Irmã Nicole de Madrid Deus abençoe Olha Nossa irmã Nicole Lá de Madrid Falou que não sabe Falar muito o português Não sabe entender também Muito bem Mas Mas ela Gosta muito de ouvir E assistir as nossas lives Nós estamos preparando Uma música Em espanhol Nós iremos lançar ela Ali no nosso canal do Youtube Pai No Instagram também gente Também Vamos postar também Um short lá Então nós estamos preparando Uma surpresa ó Muito boa Então Se eu fosse vocês Não perdia Inclusive minha querida Se você por acaso Ainda não conhece Nosso canal do Youtube Se inscreve no nosso canal Tá bom? Pessoal aqui Que tá aqui conosco Que ainda não é inscrito Quero ver todo mundo se inscrevendo hein Vamos chegar aos 100 mil seguidores Para a honra e glória do Senhor Por que chegar aos 100 mil? Por que essa ansia? Porque quando você chega aos 100 mil O Youtube Ele manda para mais pessoas Ele começa a jogar o seu vídeo automaticamente para outras pessoas Coisa que ele não faz com pessoas que não tem É um propósito Hã? Não é uma ânsia Não é uma ânsia É um propósito né É um propósito de chegar E um propósito muito bom né Atingir mais pessoas Amém A senhora falou o que Lê? O link tá aqui em cima O link tá aqui em cima gente Também vamos deixar o link do Spotify Vamos deixar também para vocês o link ali do Instagram E sexta-feira dia 11 Nós estaremos lançando a canção Não fique mais assim Tá bom? Nós cantamos ela o refrão Bem no início da live Podemos cantar mais uma vez Só o refrãozinho pai Só para mostrar para o pessoal Só o refrãozinho mesmo Não posso Não, peraí Essa música é o de 11 Não fique mais assim Filho meu pode contar comigo Nos momentos de dor Eu sou seu abrigo Sempre estou contigo Nunca te abandonei Ali no coração Essa tristeza do seu peito Eu vou tirar Vitória que precisa Eu vou te entregar Filho meu Comigo você pode contar Comigo você pode contar No canal do YouTube Nós estaremos meus queridos Aqui em Brasília Em dois grandes congressos Uma DEX Congresso de jovens Na Igreja Assembleia de Deus Ministério de São Mambai E dia 1 de março Nós estaremos no Congresso da Mocidade Com a DEX No Gama Distrito Federal Na Igreja Igreja Assembleia de Deus Missão Tá bom pessoal De Brasília e região Eu vi que tem uma pessoa Que comentou Dia 24 de março Nós estaremos na Igreja de Deus Na Asa Sul Geralmente Sim Igreja de Deus Asa Sul Dia 24 de março E eu vi uma pessoa Que comentou assim ó Eu moro a 300km de Brasília Mas vou na igreja Para poder adorar ao Senhor Juntamente conosco Olha que benção Muito bom Então gente Esses dois congressos Que nós temos No final de fevereiro E no início de março É muita benção Porque é congresso De uma cidade Então traga jovens Vem conosco Adorar ao Senhor Pessoal de Brasília E região Tá bom? Gente essa live foi uma benção Eu gosto muito Toda vez que a gente abre uma live Nós vemos que tem muito propósito Muitas pessoas são alcançadas E eu estou muito contente sim Muito contente e realizada E nessa sexta-feira Nessa sexta-feira Nós estaremos fazendo Mais uma live para vocês Vai ser às 19h Nós estaremos ali acompanhando Você vai estar Você estará conosco Acompanhando O pré-momento da estreia O pré-momento Nós estaremos ali Conversando um pouco É assim que acabar essa live Que já vai estar estreando É Falar da música Falar da história da música Uma música muito abençoada Gente vocês vão gostar demais Mas demais né E a gente vai colocar na descrição Nesse dia que a gente for fazer a live Já o link da música Quando a gente mal acabar Você já aperta lá E já fica na espera É a gente vai acabar uns 5 minutos antes O pessoal acompanhar a contagem regressiva E vão estar lá todo mundo ó Ansiosos E orando E buscando ao Senhor também E agradecendo a Deus Porque é uma grande vitória Uma grande conquista para nós Mais um single Sim pai É para falar da marcha para Jesus Em Coromandel Minas Gerais Gente nós estaremos Dia 9 de junho Em Coromandel Na primeira marcha para Jesus Em Minas Gerais gente Pessoa de Coromandel Minas Gerais E região Nós estaremos aí com vocês Dia 9 de junho Quem está ancorando esse projeto É o irmão Diego Quem está ancorando esse projeto É o irmão Diego Vox Irmão Diego Vox Então um beijo aí para você Meu querido irmão Diego Vox Muita benção esse irmão Então você aí que é de Minas Gerais E região Venha adorar o Senhor Nessa marcha para Jesus Tá bom? Dia 9 de junho Aleluia Então nós queremos pedir de todos Que o Senhor abençoe todos vocês Dê uma ótima semana para vocês Uma ótima noite de sono Que Deus abençoe cada um Obrigado por quem compartilhou Quem mandou as estrelinhas A gente não falou aí para vocês Então não agradecemos Eu quero que as bênçãos do Senhor Repousem sobre a sua casa Sobre a sua vida Sobre o seu ministério Que Deus te abençoe grandemente Muito obrigado por contribuir No nosso ministério E um beijão da dupla João Marcos e Maria Eduarda Sexta-feira tem live hein? Até sexta-feira a próxima live Um beijo